Proclamado em 1992 pelas Nações Unidas, o dia 17 de outubro é o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. O principal objetivo desta celebração é o de sensibilizar a opinião pública e os decisores políticos para a prioridade de combater a pobreza tendo em vista a sua erradicação. Tem esta celebração cumprido o seu objetivo? Quando olhamos para a atual situação na União Europeia, é difícil acreditar que sim. Em 2019, antes da pandemia, viviam em risco de pobreza e exclusão social mais de 92 milhões de pessoas, o que corresponde a 20% da sua população. Apesar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável apontarem a erradicação da pobreza como uma das suas principais metas, a União Europeia, no âmbito do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, o principal instrumento comunitário de orientação política nesta área, comprometeu-se com uma meta muito pouco ambiciosa e desencorajadora de reduzir até 2030 em apenas 15 milhões o número de pessoas a viver em situação de pobreza. Ou seja, para a União Europeia e os seus decisores, termos em 2030 77 milhões de pessoas em situação de pobreza é uma meta aceitável e a única com que conseguiram comprometer-se. E em Portugal? Aqui, apesar de uma redução estatística da pobreza ao longo dos últimos anos, continuamos, números redondos, a ter quase 2 milhões de portugueses em situação de pobreza. Isto é, fundamentalmente, consequência de não ter existido uma estratégia transversal de implicação de todas as políticas neste combate. Durante mais de 20 anos, várias organizações da sociedade civil lutaram pela existência de uma estratégia nacional de combate à pobreza. O Bloco de Esquerda sempre acompanhou esta reivindicação, procurando no âmbito da sua atividade parlamentar, propor medidas que iam nesse sentido. Finalmente, e depois de vários governos de setembro terem recusado abraçar este desafio, em 2020 o governo declarou que iria propor uma estratégia nacional. Essa proposta, que está agora em discussão pública, é muito importante que todos e todas façamos o esforço de contribuir com as nossas opiniões para melhorar a proposta apresentada pelo governo. E há, claramente, muito a melhorar nessa proposta. Mas, para além de uma estratégia nacional, é necessário que, particularmente em alguns territórios, se proceda à elaboração de planos locais de combate à pobreza, capazes de, articuladamente com a estratégia nacional e com os financiamentos que irão ser disponibilizados, fazer face às especificidades locais. Foi por isso mesmo que o Bloco de Esquerda, durante a campanha para as eleições autárquicas no Porto, se comprometeu com a proposta de dotar a cidade de um plano municipal integrado de combate à pobreza. Comprometemos e vamos cumprir, porque não aceitamos como natural a situação de pobreza que se vive no país e na cidade, e porque sabemos que um modelo económico que combate à pobreza e às desigualdades não só é possível, como é o único que, de facto, pode promover um desenvolvimento sustentável para as pessoas e para o planeta.